Hora das notícias mais absurdas que existem pelo mundo, mas é tudo verdade, viu? Eu prometo, tá? Você não pode morrer sem saber dessas. Olá, muito boa tarde! Boa tarde! Vamos começar mais um Você não pode morrer sem saber com notícias do mundo animal. Em janeiro desse ano, um boi foi visto dentro de um mercado na cidade de Ibiporã, no Paraná. Olha lá! Cadê o boi? Ai! Ele tá... Gente, o que é isso? Parece que ele tá mordendo o braço do cara, mas não é não, ele tá fazendo carinho, tá vendo? Parece que é um açougueiro? Será que ele se revoltou? Olha lá, não parece um açougueiro? Parece! Parece um açougueiro do mercado! Ele falou, vou pegar esse cara! Vou pegar esse açougueiro! Gente! Gente, o Rojá, em 2019, um homem entrou com um cavalo em uma agência bancária na cidade de Várzea Paulista, interior de São Paulo. Ah, não! No caixa eletrônico. É porque tinha que ver a digital, era do cavalo. Ai, coitada! E com certeza não deveria ter onde amarrar o cavalo, né, Naná? E aí ele entrou com o cavalo. Mano, como, né? Ah, interior, né? Interior é... Vou ali sacar um dinheiro. Exato. Eu vou ali sacar um dinheiro. E ainda em novembro de 2022, um homem foi parado pelos seguranças ao entrar em um shopping com uma cobra. Vamos ver a cobra. Ah, não! Ah! Mas tudo bem. É uma cobra de estimação. É um pet. Isso. Aí é um pet. Você não vai com o seu cachorro no shopping? Por que ele não pode ir com a cobra dele? Não é? Ah, normal. Você não acharia normal? Eu acho. Normal não. Eu ia ser curioso. Em 2022, no Rio de Janeiro, um garoto de dois aninhos entrou em uma máquina de pegar brinquedos. Ele entrou... Ah, rapaz. Ele entrou pela saída dos brinquedos. Mentira. De acordo com a mãe da criança, foi necessária a ajuda dos bombeiros para abrir... Olha só. Abrir o equipamento. O cara dele. É tirar a criança lá de dentro. Gente, viralizou. Viralizou esse vídeo na época. Olha a mãe desesperada. Gente, a mãe desesperada com a criança dentro da máquina. Imagina. Sai daí, moleque. Ela é grande, né? Para ter entrado ali. É que tem umas máquinas agora com ursão gigante. Não sei se você já viu. Ah, que tem uma portona, né? Isso, isso. Que criança atentada. Pô, mas deve ser gostoso, hein? Olha a cara da alegria dele. Olha a cara de alegria dele. Ele está muito feliz. Ah, você não estaria? Olha lá, que delícia. Eu também. Ah, eu vou ter que entrar numa máquina dele dessa agora. No mundo, há vários concursos curiosos. E um deles é o de choro de bebê. Olha que absurdo. Uma tradição de 400 anos no Japão. Funciona do seguinte modo. Lutadores de sumô seguram os bebês enquanto um árbitro tenta fazê-los chorar. Ai, que dó, gente. Gente, o bebê que chorar mais alto e por maior tem mais tempo ganha o concurso. A crença diz que lutadores de sumô podem despertar nos bebês o desejo de crescer com boa saúde. Ah, no final até que tudo bem. Que dó. Poxa, fazer o bichinho chorar. Chorar de propósito para ganhar um concurso. Ai, que dó. Ai, ai. Lembra da história da roupa invisível do rei? Agora existe também a escultura invisível. Pois é. Ai, meu pai. Um artista italiano chamado Salvatore Garal vendeu a sua escultura mais recente por 18 mil. Dólares. Dólares. Cerca de 93 mil reais. Ai, mentira, gente. Somente o criador e o comprador estão vendo outra. Não pode ser, cara. Eu achei que eu tinha vendido mal o meu carro. Eu achei que a gente... Uma escultura invisível. Será que... Uma escultura invisível. Será que a grana também é invisível? Cara, ele pagou 93 mil reais. Tem aqui o dinheiro. Obrigado. Vou passar para a minha conta digital. Ai, irmão. Não é possível. Não é possível. A cara do você... O cara diminuiu da obra. Veja o que aconteceu na Espanha. Um homem chamado Alejandro, após ser multado por andar nu pelas ruas, decidiu contestá-las. E ele não está errado. Eita. Na audiência, o tribunal reconheceu que não há leis que proíbam alguém de andar pelado no local. Deste modo, as multas foram anuladas. Detalhe. Ele também tentou entrar no tribunal pelado. Eita, Giovana. Olha lá. Caraca. Bom, mas não tira a razão dele. Se não tem lei proibindo, pode. Não é? Não sei. Mas, gente... Se tem uma coisa que me irrita, é roupa. E eu, é sutil? Roupa. Não, roupa no geral. É que Rio Preto é muito quente. Nosso interior é muito quente. Eu deixo você vir trabalhar de bermuda. Eu trabalho de bermuda. Mas, mesmo assim... Não, todo dia, assim, tipo shortinho, se você quiser. Eu venho. Não, regata. Sim. Porque, assim, é muito quente. Muito quente. Qualquer oportunidade que eu tenho, eu fico sem roupa. É. Eu chego em casa, é a primeira coisa que eu arranco. Vamos pra casa arrancar essa roupa. Vamos. Pelo amor de Deus. Vamos que eu não aguento mais. É isso. Tchau. Até quarta-feira que vem. E aí, depois eu vou colocar no meu Instagram pra você rever. pra você enviar pros seus amigos aí e dar risada de novo, tá bom? E aí, depois eu vou colocar...